E olha, bandidos explodiram uma agência bancária nessa madrugada na cidade de Planalto. Repórter Melissa Alcântara tá lá e ao vivo tem as informações desse caso pra gente. Mel, bom dia pra você. Já sabe quantos bandidos participaram dessa ação? Olá, Casa Grande, muito bom dia a você. Ainda não, né? A polícia tem ideia de que eram realmente muitos bandidos, não sabe quantos, mas ela acredita que eram muitos porque eles fugiram em dois carros e uma moto que ficaram aqui a postos esperando pra dar essa fuga nos bandidos então. A explosão, as explosões teriam acontecido por volta das três horas da manhã, foram três fortes explosões. Nós conversamos com alguns moradores que estavam aqui por perto e disseram que o barulho foi ouvido à distância aqui do centro, onde aconteceu esse furto. Já a vizinha de muro dessa agência bancária disse que ficou muito assustada porque a explosão, o barulho foi tamanho, a explosão foi tão grande que chegou a tremer as paredes da casa dela. Nos corredores, no quintal da casa dela, ficou todo sujo de poeira, carcos de vidro por conta disso. A agência bancária ficou completamente destruída, o teto, as paredes, os equipamentos, todos danificados. Esses bandidos, Casa Grande, teriam tentado levar o dinheiro tanto do cofre que fica no fundo da agência quanto dos caixas eletrônicos que ficam mais à frente. Eles só conseguiram então estourar os caixas eletrônicos e segundo os funcionários que a gente conversou aqui dessa agência, não teriam conseguido levar muito dinheiro não. Isso sem contar que parte do dinheiro ficou perdida pelo caminho e outra parte ficou danificada porque esses equipamentos, como a gente sabe, soltam uma tinta vermelha que mancha as notas. Então, parte dessas notas ficam comprometidas. Eles provavelmente não vão conseguir colocar em circulação. No momento da fuga, esses bandidos que, segundo a polícia, estavam fortemente armados, dispararam várias vezes. Os disparos atingiram algumas paredes, árvores que tem aqui por perto. E segundo a polícia, isso é uma ação que é considerada rotina para eles, que é justamente para intimidar os moradores, para esses moradores não saírem para fora de suas casas, não irem para fora de suas casas e prejudicar a identificação desses criminosos. Na tentativa de identificar quem são esses bandidos, quem é essa quadrilha, a polícia vai fazer uso das imagens do circuito interno que tem aqui por perto para tentar então buscar a placa dos veículos usados na fuga. A gente aguarda aqui ainda, Casa Grande, porque ainda existem explosivos lá dentro, por isso o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, já foi acionado e deve estar vindo aqui para a Planalto para retirar esse material em segurança, porque, claro, ainda existe risco de explosão. E a pequena Planalto, que tem pouco mais de 5 mil habitantes, parou por conta de toda essa ação e está bastante assustada. Casa Grande. Ô Mel, não sei se você me escuta, olha, só queria pedir para mostrar como é que está a movimentação em frente à agência, né? É uma cidade pequena, como você bem enfatizou, e como é que estão as pessoas? Qual que é a sensação que elas estão e mostra a movimentação para a gente, por gentileza? O Silvinho vai mostrar, então, a gente está bem em frente à agência. Aqui olhando, não dá para ver tanto estrago lá dentro, realmente, que a gente conseguiu, pela casa vizinha, ver os estragos. E ele pode mostrar também, não sei se ele vai conseguir, que tem muita gente mobilizada aqui por perto, olhando, curiosos moradores, que pararam, não é porque a rua foi isolada, a polícia isolou essa área para que não haja nenhum perigo, nenhum morador se aproxime, porque, como eu disse, existe risco de explosão. E até a gente fica numa distância de segurança, à espera do grupo do GAT, que vai vir para fazer a retirada desse material, então, Casa Grande. Tá certo, Mel. Obrigado pela participação, por enquanto. A gente volta a se falar ainda na edição de hoje. E olha só, no comecinho do jornal, a gente falou sobre a explosão a caixas eletrônicos em Planalto. A repórter Melissa Alcântara continua lá, acompanhando todos os detalhes. Mel, o GAT já chegou por aí? Casa Grande ainda não. A informação que a gente tem é que eles já teriam saído de São Paulo, vão, então, até São José do Rio Preto e, de lá, seguem aqui para Planalto para fazer a retirada desses explosivos que continuam. A gente pode ver ali, ó, naquela sacola laranja estariam, então, duas bananas de explosivos. O GAT precisa vir até aqui para fazer a retirada desse material com segurança. Eles, então, como os policiais falaram aqui para a gente, procuram uma área apropriada para levar esse explosivo até lá e só, então, fazer a devida inutilização desse material. A área segue isolada até a chegada dessa equipe especial para fazer todo esse trabalho, Casa Grande. Tá certo, Mel. A Mel continua acompanhando todo o trabalho em Planalto e traz uma reportagem completa de todo o desenrolar na segunda edição do nosso SBT Interior. Obrigado, Mel. Ótimo dia para você.